Boa noite, então, a todos aí. Vamos lá. O que é um position trade? O que é? WhatsApp. Vamos lá. O que é um position trade? Você tem várias estratégias de operações no mercado. Uma delas é essa que a gente chama de position trade. Position trade. Vamos pensar que você tem o day trade e na outra ponta você tem o position trade. O que é o day trade? Day trade é você ficar posicionado. Num dia e terminar a posição no mesmo dia. Ou fazer isso várias vezes ao dia. Então, no day trade, eu acho que a vantagem, a estratégia básica no day trade é utilizar os limites operacionais de forma mais intensa e várias mais intensa. Aqui em tamanho das posições mais número de vezes. O que eu quero dizer com isso? No day trade, no day trade, a margem que é chamada é pequena. Você pode tomar uma posição gigante. A margem para o índice é 45 pratas para se operar no day trade. Então, qual é a estratégia? No day trade, você faz operações curtas. Você começa agora e termina daqui a pouco. Você pode fazer uma posição gigante para o seu capital. E você pode fazer várias vezes ao dia. Então, a taxa de retorno a taxa de retorno esperada é muito alta. E como você está alavancando muito mais e você está com mais resultados, com mais operações ao longo do dia, os retornos podem ser muito maiores, mas a volatilidade também é muito maior. As margens são R$ 25,00 por contrato. Eu falei R$ 45,00, né? Desculpe. Desculpe. É R$ 25,00 por contrato. Desculpa, Robson. Então, como a taxa de esperada é muito alta, a possibilidade de perda, a probe de perda e, portanto, a perda esperada são muito maiores. Então, como se alavanca 5, 6, 7, 20 vezes o seu capital, você tem a possibilidade de ganhar muito mais, mas em compensação você pode perder pacas. Onde você está escrevendo? Eu estou escrevendo no meu OneNote aqui. Ah, espera aí. Boa, boa pergunta. Eu não pus vocês virados para lá, né? Então, estou escrevendo aqui. Sai ali. Está bom? Boa, sim. Olha lá. Então, a possibilidade de perdas é maior. a gente chama essa expectativa de perda de VAR to inglês value at risk. Ok? Aí. Mas é uma possibilidade. Você pode trade-dando, 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 trade-dando com mil reais, você pode fazer 10 mil reais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você supera, se você acerta, se você acerta, se você acerta, mil reais podem virar 10 mil reais, 10 mil reais. E se você deixar na mesa, isso pode virar 40 mil reais, isso pode virar um milhão de reais e matematicamente falando, disguise limit, né? Essa é uma promessa de quem opera o day trade. O day trade pode ter uma taxa de retorno infinito. Você pode começar com 100 reais e ganhar um milhão de dólares. Fazer um day trade durante muito tempo. É. Aí. esse é o day trade. O position trade, o que é o position trade? Você faz uma operação, tem prazo indefinido. O que quer dizer? O que manda na sua operação não é o tempo, é o fundamento. O fundamento não, é o preço. preço. Então, aqui, aqui, o que manda é o preço. Preço define entrada e saída sem restrição. Como assim? É. Eu estou achando que alguma coisa está barata. eu vou comprar essa coisa barata até ela subir, pra ela subir até o ponto que eu acredito que ela tem que subir. Independente bem do tempo. Eu vou pegar esses, esses movimentos. Agir. Acredito, sim, agir. Acredito em buy and hold emergentes, é claro, acredito, com certeza. São ótimos lugares pra isso. Os prêmios são muito grandes. Price Action na veia. Exatamente Jessica Bruckenheimer. A Jessica, ela vem, evidentemente, com esse sobrenome. Ela é, com certeza, do Rio Grande do Norte. Pronto. Aí você tem a definição clara do Position Trade. Position Trade, se você levar em consideração as estratégias que existem por fundos, vamos pegar, sim, os fundos hedge, hedge funds, ou fundos multimercado, fundos multimercado, hedge funds, 99% das operações, estou dando um chute, tá? É de Position. A forma como o indivíduo acha preço pra entrada ou pra saída vai mudar. Um pode ser grafista, outro fundamentalista, um cara pode utilizar ATM, algoritmos pra entrar e sair, robôs, outros podem utilizar coisas mais visuais, podem utilizar até gráfico, né? Mas o que interessa é que todo mundo toma a posição e fica por um longo tempo, pegando grandes movimentos. qual a característica fundamental dessa história toda? Isso aqui serve para grandes movimentos. Como assim? Olha, se você ganha muito dinheiro com day trade, você vai fazer milhares de operações, milhares de operações, milhares de operações, buscando um, dois, três, quatro pontos. O cara que opera position trade vai buscar 40, 50, 100 pontos. Se você pegar a volatilidade intraday de um ativo qualquer, vamos pegar Apple. Se você for superar Apple todo dia, ela tem uma volatilidade, vamos pegar aqui um gráfico de 10 minutos. Ó, 10 minutos ela sai aqui de 132 vai para 131 em 83, é, sai de 131 em 80, vai para 131 em 94, pula para 132 em 11, desaba para 131 em 95, ó, tudo em intervalo de um dólar, um dólar e 40, é isso que o day trader fica buscando, no máximo 2 dólares em Apple. O cara que vem para position trade, ele vai olhar outra coisa, ele quer pegar Apple a 115 e vender a 130, são 15 dólares. A motivação para o trading, aí pode ser grafista ou pode ser fundamentalista, pode ser baseada em em algoritmos que seguem fluxo, pode ser um cara que opera notícia, pode ser um cara que opera correlação, não interessa, mas os movimentos são desse tamanho aqui, movimento desse tamanho aqui, nós estamos falando de 16%, 16%, e o cara que opera o intraday, 10 minutos, qual a oscilação? A oscilação é 0,5%. Percebe? Você utiliza muitas vezes variações pequenas, você está no trade trade, você está alavancado, o cara que opera o position trade, ele tem que pegar posições que oscilam demais no tempo, eles pegam grandes ondas, grandes ondas, então, um parente da Jéssica, o Druckenmiller, que é quase lá, né Jéssica, igualzinho, ele operava no Quantum Fund, day trade, e o Soros só conseguia operar position trade, essa é a diferença básica, né, o position trade, ele busca, position trader, ele busca grandes ondas, com grandes variações percentuais, com capital menor, o cara que está no day trade vai com capital gigante, mega alavancado, buscando pequenas oscilações, essa é a diferença, o que vocês acham, a carteira recomendada é position, position, position é o que já ficou com mais de um dia, a lógica é essa, pegar variações maiores, e sem alavancagem, necessariamente, não, 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 não depender da alavancagem, ter retornos maiores, sem alavancar, não, 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 Obrigado.